Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, nos enganamos quando pensamos que já ouvimos e vimos de tudo na nossa justiça brasileira, porque do nada aparece um assunto como este. Então, durante uma reunião com representantes de partidos na semana passada, a juiz Ana Lúcia, titulada o cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões, disse entender que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha, no próximo dia 16 de agosto. Na visão da juíza, a bandeira do Brasil se tornou marca de um lado da política no país. Ela não cita Bolsonaro, mas fica evidente o raciocínio de Ana Lúcia. Em entrevista à Rádio Fronteira Missões, ela explicou o seu entendimento, admitindo que este pode ser revertido pelo TRE ou pelo TSE, após consulta dos partidos. Abre aspas. Evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo o lado da política, né? Hoje a gente sabe que existe uma polarização de um dos lados ao uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política, declarou Ana Lúcia. A juíza destacou ainda que não existe mal nenhum nisso, mas que entende que a exibição da bandeira vai configurar uma propaganda eleitoral que tem que obedecer aos requisitos legais. Para ela, portanto, bandeira só poderá ser com mobilidade, seguradas por alguém e em determinados horários. Abre aspas. Se ela estiver fixada em determinados locais, a gente vai pedir para retirar. Anunciou lembrando que a propaganda eleitoral irregular pode gerar multas pesadíssimas. Mas por isso ainda não existe uma gratitude para recorrer.